Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Vai ser mais um vlog Gente, vou parar na água de Arituba hoje Vai ser top Vou filmar tudo, né? Então, não saia do vídeo Deixa seu like, então bora nessa Galera, vocês estão indo, gente, que eu estiver perto lá, tá? Falo com vocês, mas eu vou filmar e tal, ok? Já cheguei, gente É uma rua pra nós andar Por conta, mano, que não vai ter muito carro Olha, usando de carro Lá em cima Aqui, ó, mano, muito, muito carro Por isso que a gente Teve que vir andando Por conta que o povo ficou lá em cima o carro Porque não dá mais pra botar aqui, entendeu? Mas eu já estou indo a pé caminhado, né? Bora perder peso, aqueles caras Mano, gente, tem muito, muito ônibus aqui Muito ônibus mesmo Acho que é de outro estado que veio Conhecer Cheguei na lagoa de Arituba, mano Aqui, ó Ela tá queimando a areia Mano, muito Linda Agora, bem clarinha Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Bem clarinha Ó, tem patinho Tem, é... Kayak Nossa, mano, devia ter... Esquibunda, sabe? É top Quando tivesse, boy Eu ia Com certeza Galera Ó, eu tô sentada aqui Que eu sei, viu? É... É muito legal, ó Porque, ó Aqui é a areia, sabe? Muito bonito Ali é... 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 Montanha, ó De... É... De ar Muito legal Para cá, gente Ó, é... Tem... Para se deitar Aí, ó Depois eu vou... É... Entrar lá Na lagoa E... Gravo pra vocês Tá? Então, é isso Vamos, gente, ó Aqui, Marte Ó, a lagoa Entrei Gente É muito boa Água Foi quase uma ria É... Ó É... Aqui é onde ficam as placas, aqui é um jacaré, nada a ver, mas ok, né? Aqui ó, Camura Tapa, sei lá, aqui ó, Lagoa, aqui é vários restaurantes, até lá embaixo, restaurante, e gente, é isso, olha, aqui ó, vem pra aqui ó, restaurante do Edenaldo e tal, né, onde é outro jacaré, aqui é o sapinho, olha, o sapão, manto aqui, né, rodando, não dá pra ver como assim, mas uma coisa interessante, olha gente, eita, olha, esse cara, olha gente, aqui, uma parte ó, já tô saindo da Lagoa de Aritura, eu vou para a praia agora, é, eu acho que é Búzios, sei lá, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar com o nome e tal, ok? Então não sai do vídeo, deixa seu like e tal, ok? Bahia, Bahia do Golfinho, Bahia do Golfinho, sei lá, alguma coisa assim, mano, é muito linda essa praia, olha, esse aqui ó, Falevas, mano, é muito bonito, né, é lindo, mano, tô voltando pra casa, mano, também muito bem de praia, Lagoa, E, e... e mano, é tipo, que é longe da minha casa, é tipo, duas horas quase, mano, mas tô muito longe, e... Quando já é em casa eu falo com vocês Já saí em casa Tomei bem Já tô todo arrumado Todo arrumado Por conta que eu vou para Pizzaria Tá Também vou filmar lá um pouquinho Por conta né Vou comer Vai dar uma vergonha Vai estar lotado com certeza Porque lá eu loto Aqui Camisas simples Um relógio Carção jeans Mas um sapato Quando eu estiver lá Falo com vocês Tô aqui na pizzaria Tô morrendo de vergonha Depois eu falo com vocês Quando chegar a pizza Eu vou assistir pra vocês A pizza aqui Mais um suquinho de Campo Açu Bora comer Já saí em casa Então vai ficando por aqui Mais um vídeo no meu canal Se você gostou Deixa o seu like Então é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau